Se um caminhão ele aparecer em seu sonho parado, fica atento ou atenta, saiba que isso está relacionado ao sinal de que o seu subconsciente, ele está lhe dando um alerta, e o motivo disso pode ser a saúde da pessoa, visto que a pessoa pode estar muito atarefado ou atarefado, e não está ligando muito para a saúde, dessa forma a pessoa deve aproveitar o sinal que o caminhão enviou para o sonho da pessoa. Por outro lado, esse sonho também indica problemas financeiros, sendo assim além de cuidar da saúde, a pessoa também deve cuidar das suas finanças, para evitar possíveis problemas, pode até parecer estranho a pessoa sonhar com o caminho em movimento, entretanto, mantenha sempre a atenção, pois esse sonho representa decepções no âmbito familiar, dessa maneira, esse sonho indica que a pessoa, ela passará por insatisfação com um membro da família, Além disso, essa decepção impactará diretamente na vida da pessoa, e também no outro familiar, sendo assim, não permita que essa descoberta te deixe nervoso ou nervosa, esse é o momento para manter a calma, e se preparar diante do que está por vir, entretanto não fique investigando as pessoas, para tentar descobrir do que se trata, desde que tudo ocorra de forma natural, porém a pessoa deve se alegrar porque também esse sonho, ele indica algumas coisas novas, Pode ser um caminho que está em movimento na vida da pessoa, representando boas notícias em relação a dinheiro, muitas vezes, esse sonho pode representar trabalho, o significado de sonhar com um caminho que está em alta velocidade, ele está relacionado a falta de confiança, a falta de confiança para transmitir seus pensamentos, dessa maneira, o sonho mostra que a pessoa está no controle sobre os seus sentimentos, porém, trava no momento de expressá-los, então esse é o momento para que a pessoa possa trabalhar essa questão, Conversar sobre isso com alguma pessoa de confiança, para que essa pessoa possa ajudar a pessoa, afinal, saiba que sonha com um caminhão em alta velocidade, mostra ainda que chegou a hora de mudar certos padrões na vida, isso pode estar relacionado com suas dificuldades, para expressar seus sentimentos, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?